Quando ouvir ele chegar mais perto diga Que o sonho da cidade amanheceu São Luís Duarte é um filho teu Duarte coração, Duarte lutador Bora rezar ver São Luís, o boro Duarte chegou Duarte coração, Duarte lutador Bora rezar ver São Luís, o boro Duarte chegou Filho do povo, filho do tempo Um cara igual, você e eu Trabalhava na rua, pra ajudar em casa Um cara igual, você e eu Duarte do Procon, do Viva Cidadão O deputado que conhece de gestão Duarte coração, Duarte lutador Bora rezar ver São Luís, o boro Duarte chegou Duarte coração, Duarte lutador Bora rezar ver São Luís, o boro Duarte chegou Bora resolver Duarte prefeito Bora resolver São Luís, tem jeito Bora resolver Duarte do povo Bora resolver E sorrir de novo E sorrir de novo Bora resolver Duarte prefeito Bora resolver São Luís, tem jeito São Luís, tem jeito Bora resolver Duarte do povo Bora resolver E sorrir de novo Bora resolver Bora resolver E sorrir de novo Bora resolver E sorrir de novo